Se as mensagens não estão chegando, mesmo você com internet, vai no YouTube, consegue ver vídeo, vai no Google, consegue pesquisar, vai no Facebook, tem internet, mas no WhatsApp não chega mensagem de jeito nenhum, fica nesse vídeo que eu vou te explicar duas coisas que podem estar afetando isso. Solta a vinheta! Bom, eu sou o Matheus do canal Tag Deus BR Impossível, é impossível não gostar. E no vídeo de hoje, como foi dito no início, eu vou te ensinar a consertar erro de não estar chegando mensagem, né? Como consertar erro de mensagens que não chegam, mesmo você com internet. Então a gente vai abrir aqui o GBWhatsApp, eu estou na versão mais atualizada possível aqui, do dia 22 de julho de 2020. Se você não tem essa versão, o link está abaixo, tem um vídeo ensinando a baixar a instalar ela. Sem enrolação, vamos lá. A primeira solução vem nesses três pontinhos, aqui vai ter a primeira aba de privacidade, você clica, e vai ter aqui, Double Ticks, tá? A gente vai clicar em Double Ticks, e o seu provavelmente vai estar assim, Hide Double Ticks, que se você selecionar ele vai estar falando o quê? Ah, quando eu enviar a mensagem eu quero mostrar os dois tickets azul. Você provavelmente ativou essa opção, para quando você enviar a mensagem, a pessoa, quando ela ver, fica só um traço ali do ticket, e aí o próprio GB avisa, olha, pode dar delay das mensagens, pode dar traço de mensagem, entendeu? Então você vai clicar em Hide, Hide Double Ticks, tá? E a gente dá um OK. Pronto, aí vai sair do GB normal, você abrir novamente, e assim provavelmente o seu problema já vai estar resolvido, tá bom? Já vai estar chegando o mensagem aí. Se não resolveu ainda, a segunda solução é, tá vendo esse símbolo de Wi-Fi bem aqui, ó? Eu vou clicar nele. Pan, aí ele é aqui, ó. Enquanto o modo da vez estiver ativado, você não poderá enviar e nem receber mensagens. Ok, o seu provavelmente vai estar o cadeado aí, ó. Se tiver o cadeado, você clica, ele vai reiniciar e vai mostrar, já vai chegar as mensagens, tá? Essas são as duas soluções para esse problema, tá bom? Então, se te ajudou, comenta aí embaixo. Se tem dúvidas, comenta aí embaixo também, que eu vou estar ajudando. Deixa o like, segue lá, nós lá no Instagram. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou, galera! Falou!